Sexta-feira, 22 de setembro de 2023, essas imagens que vocês estão vendo aí é do veículo Toro, é um veículo da educação aqui de Tocantinópolis e esse veículo encontra-se aqui estacionado na Praça da Bíblia bem próximo da oficina do Romualdo, ela deve estar aqui aguardando para fazer algum reparo estão vendo aqui? O prefeito acabou com a frente do veículo e esse veículo, vocês estão vendo aí nas imagens que nem adesivado ele não é na verdade ele não adesiva nenhum dos veículos da gestão dele que é para o povo poder fazer as maracuta e as falcatruas sem ser identificado eu fiz requerimento solicitando que os veículos fossem adesivados nunca respondeu e também não atendeu então o veículo está aqui, largado, esperando para ser reformado e eu verifiquei as multas nesse veículo o ano passado eu tinha falado já o valor mas esse ano já ultrapassa 3 mil reais são 3.686 reais em umas fraçãozinhas só de multa do irresponsável que anda nele, vocês sabem quem é? o prefeito de Tocantinópolis e na mesma situação, vou até aqui para a sombra na mesma situação, encontra-se também o veículo da Toro que foi comprado pela Câmara Municipal o senhor presidente Jair, eu já fiz eu fiz requerimento, na verdade, na mesa diretora passada solicitando que os veículos fossem adesivados nunca adesivou e ontem, olhando no portal da transparência encontrei um pagamento lá feito pela Câmara Municipal de 4 mil reais referente ao conserto também da outra Toro eles praticamente assumem os veículos do município da Câmara, como se fossem deles para uso pessoal, para bel prazer aí não colocam as placas para poder ir para onde quiserem o veículo está aqui na praça esperando para ser atendido ali na ótima oficina do Romualdo não tem nada a ver com a história mas a irresponsabilidade continua veículos sem identificação e eles andam aí batendo para todo lado de multa, não pagam nem os documentos do veículo para poder andar então tá aí gente, Oberlan Coquim, Fiscal do Povo Tchau 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 Tchau